O que que é? Industrial, né? É, põe aí... É, Never Gonna Stop. E o Power Man 5000? Quem? Era bacana essa banda, eu gostava. Legal, né? É. Never Gonna Stop Rub Zombie. É. Essa é uma boa canção pra você cantar no chuveiro. Você põe a música ou canta de cabeça? Não, eu fico cantando de cabeça. Mas você solta a voz ou é só... Não, eu fico murmurando. Murmurando, murmurando. Essa é a vantagem de morar sozinho, né? Você pode cantar alto se você quiser, se você não quiser, não. Mas esse aqui é um dia feliz, né? Você acordou bem. Eu sempre acordo bem. É? Sempre de humor. Sempre. Sempre acordo de bom humor, cara. Sempre. E sempre tô de bom humor durante o dia. O problema é que meu bom humor é meio azedo. É um bom humor mal humorado. Ou um mal humor bem humorado, depende. Você tem que explicar isso pras pessoas que convivem com você? Ninguém convive. Não, imagina. Não, não sei. Todo mundo já me conhece, já sabe como eu sou. Sabe que não tem esse negócio de personagem. As pessoas ficam com personagem. O Ledesma ali, na primeira meia hora que ele acorda, ele não fala nem oi pra mulher dele. Não fala com ninguém. Ah, eu... Eu até não só acredito nisso, como acho que a mulher dele também fica muito feliz de não conversar com ele na primeira meia hora. É por isso que ele mora sozinho, pô. Ele não precisa enfrentar isso, pô. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Você quer ficar em silêncio numa manhã e aí vem um... O que aconteceu? Todo cara que é casado, toda garota que é casada, ela tem, no fundo, ela não vai admitir isso, né? Mas no fundo, na hora que casa, você fala, putz, eu devia ter continuado sozinho. Porque você... Eu nunca fui casado, mas assim, eu vejo pela experiência de pessoas próximas a mim, que essa coisa de você dividir o cotidiano, cara... Barra pesada, bicho. Você tem que... Você tem que dar aquela respirada. Vamos lá. Mas foi uma coisa consciente. Ela não é. Porra! É, então. Mas você tem a personalidade mais fechada, em silêncio, assim? Muito. É? Ah, é difícil mesmo. Mas é porque não tá acontecendo nada na minha cabeça, assim. E aí, na dela, às vezes, tá acontecendo muita coisa. Entendeu? Sim, sim. E aí de você, se você não acompanhar a vibe dela. Exato. Mas foi uma coisa consciente, assim? Não vou me casar ou porque só não... Não, não, não. Foi uma coisa consciente. Você percebeu que... Foi uma coisa consciente. Falei, cara, não dá. Eu não tenho condições de dividir a minha vida com uma garota. Eu não tenho condições de dividir o meu cotidiano com alguém. Porque é uma coisa... Você é mais introspectivo. Você ia chegar com o vinil e ia tomar esporro. Você é mais introspectivo. Você passa muito tempo pensando, refletindo ou é... Não, não. Porque normalmente quando a pessoa é mais introspectiva, ela precisa de mais espaço. Em silêncio. Não, não. Em silêncio. Então, eu não sou introspectivo e eu sempre preciso de espaço. Então, foi justamente por ter essa necessidade sempre de ter o meu espaço que eu decidi que não vou me casar, não. Não tem... Não vou me casar. Porque a pessoa fala, causou ou morar junto? Cara, é a mesma coisa. Se você vai morar junto, tá casado, pô. Nem essa. Tem gente que casa e mora em apartamentos separados, né? Aí, você sabe que eu até acho legal quando tem pessoas que tem esse tipo de relacionamento, cara. Porque dessa forma, você consegue preservar o clima de namoro no relacionamento. É. Que o problema, meu amigo, é... A convivência. É a convivência, pô. Vira família, né? Vira mãe, vira pai. Aí, o que acontece de pior, cara, é... Na minha concepção, você passa a não ser mais dono de você mesmo. Você é obrigado a fazer concessões. Você é obrigado a fazer coisa que você não quer. Você é obrigado a encontrar gente que você não quer. E isso, quando você mora sozinho, você não tem esse tipo de problema. Mas você teve uma amostra disso e que te traumatizou? Não, isso não é um trauma. Você foi num jantar... Não, não, isso não é um... Desilusões de rédeas. Não, não é nem desilusões e não é nem trauma. É uma constatação. Algumas pessoas precisam ter alguém junto delas pra elas se sentirem plenas, realizadas. Outras pessoas não precisam de outras pessoas do lado. E a grande maioria das pessoas tem a pessoa do lado e fala, putz, eu adoraria, cara, eu adoraria ficar... O exemplo típico é... Eu não quero parecer que eu tô puxando o sardinha do lado do outro. Mas vamos pegar, por exemplo, a mulher. A mulher, cara, de repente ela tá afim de... Pô, eu tava afim de sair com as minhas amigas. Quero ir num bar. Quero beber. Quero falar bobagem. Passar a noite numa boa. Nisso aqui, blá, blá, blá. Mas não, cara. Eu tenho que levar o meu namorado junto. Porque se eu sair sozinho, o cara vai ficar achando que eu tô na... Sabe esse tipo de coisa? Desculpa, cara. Esse tipo de pensamento... Mas aí são pessoas muito inseguras, né? Mas a maioria das pessoas tem essa insegurança de não se sentir feliz convivendo com ela mesma. Exato. Ela precisa... Esse é o problema, não. É o relacionamento em si. Esse que é a raiz do problema. Esse é a raiz do problema. Não conseguir curtir a própria presença. Então comigo não tem esse negócio de, ah, aconteceu um trauma, não, cara. É só a constatação de que, ruimmente, eu adoro chegar na minha casa e não... Se eu quiser guardar a minha cueca dentro do freezer, eu guardo. Problema meu. Entendendo? Então essa coisa de você não ter que dar satisfação, de você não ter que negociar, de você não ter que fazer concessões, cara, isso é maravilhoso, cara. Isso eu recomendo pra todo mundo. Quem puder ter isso, eu recomendo. Toda vez que eu tô um pouco triste por estar solteiro, eu boto um episódio da série Sopranos e vejo aquela mulher do cara enchendo o saco dele, passa na hora a tristeza. O que que ela faz? Enchendo o saco. Cara, é uma puta gangue, você não deixa o cara trabalhar. É, meio do Breaking Bad lá. Breaking Bad, mesma coisa. O cara ficando milionário, se divertindo com lourinho lá, e a mulher chegava em casa, a mulher enchia o saco do cara. Você não olha a série e pensa, puta, se esse cara fosse solteiro, essa série seria bem melhor. Ele sempre ficaria rindo mais rápido. Isso não é uma coisa do cara também. Tem mulher que... A mulher pensa assim também, cara. É, tem os caras grudentos, carentes também. É, o que acontece é o seguinte, cara. A mulher, a grande maioria das mulheres, ela biologicamente falando, e isso evidentemente que tem um traço psicológico, ela tem o lance da maternidade dentro dela. Que é de cortar a onda. Ô, o cara tá se divertindo ali. Não, não, não. Para com isso aí. Não, e a maternidade, até por conta do lance do cristianismo, a coisa é... É, a maternidade é ligada a uma relação estável que você tem com alguém. Então, por isso que tem a coisa do casamento. Não, cara, casamento não é felicidade para ninguém. Ser pai ou ser mãe não necessariamente é sinal de... É um passaporte para felicidade plena, né? Ainda mais nos dias de hoje. É o contrário, né? Meus filhos são meus discos. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então, desliga o YouTube e vai para o Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. Transcrição e Legendas Pedro Negri